Você não vai me motivar não, cara? Você vai pôr pra baixo ou vai pôr pra cima? Pôr pra cima. Então vamos, me ajuda a pôr pra cima aqui, xarau. Vamos. Grita com ele, grita com ele. Vamos, fala pra mim. Tira daí, cuzão, vai. Isso, vamos, mais, fala mais, mais, eu quero mais, fala, quero mais. Você tira esse negócio daí. Vamos. Ai, caralho. Tudo meu, nada deles, tudo meu, nada deles. Bora, tudo. Ai, ai, caralho. Bora, motiva eu aí, porra. Grita com ele, morra. Quais braços, abelhado. Boa, fora, sem grafé, caralho, você consegue, você consegue caminhão. Bora, tô puro. Puro não, porra. Tô puro não, porra. Ó o bicho vindo, moleque. Espere, você vai ver eu ficar mais gostoso do que eu sou. Ah, boca, mas você quer ficar mais gostoso pra quê? Olha a minha coxa definida. Eu sou muito perfeito. Ai, que perfeitidade. Ai, 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 ai. Vocês já estão vendo o resultado? Roda o braço como está ficando definido no pré-treino. Nem começou ainda. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Vamos, vamos, sete. Vamos lá, 10 quilos, o cara se matando. Siga o caladão. A academia finalizada, eu treinei muito hoje. Chega, estou suado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado. Mostra o meu também, por favor. Ó o chope aí, ó. Quem é você pra mim? Por que chora? Mostra o meu, boca. Mostra o meu pra ele, boca. Por que chora, seu c... Ficou grávido. Vem pra academia, ficou grávido. Só bebe. É a tropa da academia. É a tropa do mantém. Fala dele. Ai, caralho, olha, olha, esqueça tudo, tropa. Os homens treinam hoje. Ai, o resultado, velho. Eu fico feliz com esse resultado, tropa. Bom. Esse desenho é um gosto total. Eu fico feliz com esse resultado. 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 Eu fico feliz com esse resultado.